Algumas pessoas perguntaram, no vídeo que explicava, como utilizar o paralaxe para descobrir a distância de uma estrela. Como nós sabemos que esse triângulo é isósceles? Que esse lado é igual a esse? Como nós sabemos que vai ser sempre assim? Isso funcionou para esse exemplo. Mas e se uma estrela estivesse aqui, por exemplo? Então, se você fizer o triângulo, você vai ver que ele não será mais um triângulo isósceles. Está mais para um triângulo escaleno. Então, aquele cálculo não se aplicaria, porque nós não podemos dizer que esse é um triângulo retângulo. E isso é verdade. Você não poderia pegar esses dois pontos do ano, um no verão e um no inverno, com intervalo de seis meses. Então, você vai ter que pegar um ponto da órbita da Terra diferente ao redor do Sol, aqui, e um outro ponto seis meses depois, e aí fazer o triângulo novamente. E, agora sim, nós estamos olhando para um triângulo isósceles, com dois triângulos retângulos isósceles aqui. E a melhor forma de pensar sobre isso é que você quer encontrar o centro entre esses dois períodos, o paralaxe máximo nos dois períodos. Se você vier desse lado e desse lado, a distância vai ser a mesma. Então, esse questionamento está correto. Nem todas as estrelas vão formar um triângulo isósceles com o Sol e a Terra no meio do verão e no meio do inverno. Mas você pode pegar outros pontos no ano, com uma distância de seis meses, onde a estrela vai formar um triângulo isósceles. Espero que eu tenha ajudado! Tchau! 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 Tchau!